Continua o Fernando Maraninche, secretário extraordinário do Transporte Coletivo Urbano de Foz do Iguaçu, que fala sobre a licitação do transporte coletivo, que deve ser publicado até o final desta semana, e me contava que além da licitação do transporte, também da bilhetagem, né, Fernando? Antes tinha uma diferença que a própria empresa é quem administrava a bilhetagem eletrônica, que é o cartão que as pessoas usam para acessar o ônibus, agora a prefeitura deve fazer essa administração, qual que é a diferença? A diferença é que a gente quer ter o controle total, então, das pessoas, quem são e quanto elas estão gastando. E se estão gastando, né, o que aconteceu com a saída do consórcio? O consórcio saiu, levou os créditos, então as pessoas tinham comprado passagens, né, para andar com o consórcio Sorriso, o consórcio saiu e as pessoas perderam o dinheiro que tinha no cartão. Então isso pertencendo ao município de Foz do Iguaçu não vai acontecer mais, né, entra empresa, sai empresa, vai ser a bilhetagem do município e as pessoas vão permanecer com o seu direito de serem transportadas, né, dentro dos ônibus municipais urbanos. Vai ser uma empresa à parte do transporte, da empresa que vai fazer o transporte. O controle, então, o aparelho, o validador, a senha serão nossas, né, e a gente vai colocar nos ônibus que serão alugados para prestar esse serviço, né, de transporte coletivo. Então, quem vai vender o crédito é o município de Foz do Iguaçu, quem vai receber é o município de Foz do Iguaçu. A licitação seria, então, para o maquinário? Isso, esse maquinário que a gente chama de sistema de bilhetagem eletrônica, né, basicamente é aquele validador onde a gente passa o cartão, tem, claro, impressoras para imprimir no cartão, né, chips dentro dos ônibus, chicote, tem alguns aparelhos que compõem esse sistema de bilhetagem, todo isso vai ser adquirido, então, pelo município e aí colocado dentro dos ônibus para a gente ter o controle total do que está acontecendo. E os funcionários do sistema seriam da prefeitura? Não, essa empresa do transporte coletivo que quiser participar vai ter que alugar os ônibus com motorista. Eu digo da bilhetagem, quem seriam os funcionários? Sim, seriam da prefeitura, seriam pessoas, a gente tem trabalhado com pessoas para não onerar ainda mais cofres públicos, né, pessoas que às vezes estão afastadas da sua função dentro do Starf, dentro do Foz Trans, dentro da prefeitura, passariam a cuidar desse sistema de emissão dos cartões, né, pessoas que sofreram algum acidente, que não podem estar trabalhando, né, por exemplo, se for do Starf, as orientadoras não podem estar caminhando na rua, vão estar trabalhando internamente nesse atendimento ao público nessa emissão do cartão. As próprias orientadoras do Starf poderiam fazer esse serviço, né, É o que a gente imagina, né, para não onerar ainda mais os cofres públicos. Até porque o Starf agora tem a fiscalização através do veículo, com as câmeras, né, as orientadoras continuam trabalhando, mas já indo um outro modelo de trabalho. Isso, para serem reaproveitadas, né, já que não podem, aquelas que não puderem, claro, permanecer no local que estavam trabalhando. Por exemplo, as orientadoras, elas precisam caminhar muito ao longo do dia, né, Então, se alguma está com tornozelo, lá torcido, pé torcido, alguma questão, elas vão trabalhar nesse setor. A licitação, ela duraria, é para quanto tempo? Vamos prever um mínimo de um ano, máximo de cinco anos, é uma prestação de serviço que a gente quer. É renovado anualmente? Pode ser renovado por um ano, né, cada ano, no máximo 60 meses. Então, de um a cinco. E dentro desse novo prazo, que a gente vai estar, então, adaptando o novo modelo de sistema tronco alimentador em Foz do Iguaçu, nós vamos estar elaborando, então, uma grande licitação pública, né, que o prazo aí de 15, 20 anos prevê. Tá, essa de mais um ano, podendo ser prorrogado por mais cinco. Que novidades tem na questão do transporte? No atendimento ao usuário tem mais ônibus? Eu vi que pode ser contado com um alimentador, é uma proposta, né? Isso, isso mesmo. Então, hoje nós temos 84 ônibus circulando pela cidade, né? Tem, claro, alguns reservas que a empresa tem que ter, porque sempre, todo dia, quebra algum ônibus, né? Então, tem que ter esses ônibus reservas. Fura um pneu, estraga alguma coisa. Nós queremos partir de 100 ônibus. Então, já começa aí com mais, aumenta 20% o número dos ônibus da frota do transporte coletivo urbano de Foz do Iguaçu. Então, de 84, novidade, vai partir de 100 ônibus. O subsídio que hoje a Prefeitura dá para Santa Clara, com a nova licitação, está prevendo que esse valor diminua? Uma economia prevista? Então, tudo vai depender do número de usuários. E o número de usuários vai depender da qualidade que for ofertada, né? Então, a gente tem que criar, primeiro, conceder, disponibilizar os ônibus para a população num sistema mais rápido. E por isso que se fala muito, né? Desde o mês passado, que teve um simpósio, um evento de transporte coletivo na nossa cidade, falando sobre o transporte coletivo no Brasil todo e no mundo. Se fala desse sistema tronco-alimentador, até como forma de ter alimentadores nos bairros circulando, até mesmo para fomentar o comércio do bairro, sem a necessidade de fazer com que essas pessoas venham até o centro, muitas vezes para pagar alguma conta, por exemplo. Então, esses alimentadores, o que se imagina é que eles sejam gratuitos para as pessoas circular. Estivemos em conversas com o Paranaguá. O Paranaguá nos comentou que esse transporte gratuito acabou fomentando o comércio local em mais 30%. Então, acaba sendo um círculo virtuoso, né? Então, o transporte é gratuito em algumas linhas, em algum setor da cidade. Em horários fora de pico. Fora de pico ou dentro do pico, né? Não corre o risco das pessoas ficarem esperando esse alimentador para não pagar a passagem? Podem, podem ficar esperando para não pagar. A ideia... Aí não vai superlotar essas linhas? Mas mais necessidade tiver dentro do bairro, mais ônibus o poder público tem que colocar. A gente tem que lembrar que o transporte coletivo, assim como a saúde e a educação, é um direito social, né? E tem que ser custeado com a receita dos impostos, desculpa, como a saúde e a educação o são. Então, essa discussão aí, o prefeito está preocupado, claro, com isso, está atento a essa necessidade e já começou a discutir com alguns representantes aí, né? Do poder legislativo. É isso, a nível de Brasil, a gente tem percebido que o transporte coletivo, como um direito do cidadão, e isso é uma das responsabilidades, né? Do município, oferecer transporte público, é que ele venha a ser subsidiado realmente pelas prefeituras, Brasil afora, porque não haverá mais condição de repassar 100% para o usuário, que vai acabar pagando um absurdo. Só em Curitiba, se fosse repassado totalmente, o curitibano pagaria cerca de 10 reais, mais ou menos, na passagem. Não há transporte coletivo no Brasil hoje que não é subsidiado. Eles chamam de uma tarifa técnica, né? E outra tarifa cobrada do usuário, né? Hoje a nossa tarifa estaria em torno aí de 7 reais. Então, é cobrado 4,50 do usuário, do cidadão, que está sendo transportado, e o restante é o município que subsidia através da arrecadação dos impostos gerais aqui da nossa população. No consórcio Sorriso, previa já os alimentadores, né? Aí eles foram tirando ao longo do tempo, porque via um prejuízo com a manutenção dos alimentadores. Não corre esse risco também, Maranich? Como o município está subsidiando, o risco é do município, né? Em prol do cidadão. Então, esse é um principal diferenciador, né? O que acontecia antes? Quando a gente falava de concessão, então o município entregava a administração da empresa, né? Para o consórcio. O consórcio, então, já que vivia só da tarifa, só tinha interesse em colocar linhas onde tinha população suficiente para bancar o ônibus. Como nós estaríamos subsidiando, nós teremos linhas, então, boas, né? Que vão dar, então, digamos assim, um superávit. E tem linhas em que vai ter que transportar 12 passageiros, por exemplo. E outra 40, 50, 60. Então, por isso que o sistema vai ter que se manter. E por isso que o poder público quer passar a ser o gestor, né? Do sistema de bilhetagem eletrônica. Por quilômetro rodagem tem que ter uma fiscalização também maior pela prefeitura para ter certeza que está rodando tudo aquilo que a empresa está falando, né? Hoje essa fiscalização não acontece direito, porque não tem os GPS nos ônibus. Exato. E fica meio que na boa fé. Isso. Então, dentro do sistema de bilhetagem eletrônica que a gente está prevendo, vai ter um chip de GPS. Dentro desse validador, desse computador, né? De bordo, ali tem. Então, por ali, nós tendo o controle, nós vamos saber. Se o ônibus fez o percurso, qual a velocidade média desse ônibus, quantas pessoas entrou, quantas desceram, onde entraram, né? Onde desceu, a gente não tem o controle, mas a gente sabe onde a pessoa pegou de manhã e onde a pessoa pegou no retorno para casa, né? Então, a gente acaba tendo aí condições de elaborar mais linhas ou outras linhas, né? Sabendo a origem e o destino dessas pessoas. Nessa transição da bilhetagem eletrônica, as pessoas precisariam fazer um novo cadastro novamente? Ou isso tem como ser feito automaticamente? É, nós temos, então, 200 mil cartões hoje, já na rua, né? 50 mil pessoas andam diariamente no transporte coletivo, mas muitas pessoas têm o cartão, né? Então, nós temos 200 mil cartões emitidos. Então, uma das nossas preocupações é isso. Não só com o custo, que seria a criação, a confecção de novos 200 mil cartões, está em torno de R$ 9,00 cada um, né? Então, precisaria reaproveitar. Ou também o tempo, como também o tempo que essas pessoas levariam para fazer novos cartões. E o tempo que nós levaríamos para imprimir novos cartões para essas pessoas. Então, tudo isso está sendo levado em consideração. Então, uma das possibilidades é, se houver licitação, é que essa empresa, para concorrer, ela tem que demonstrar a capacidade de reaproveitamento desse cartão. Porque é um cartão de crédito, né? Mas tem toda uma engenharia de dados lá dentro, que é uma propriedade, talvez, industrial, intelectual, da anterior proprietária, empresa, que não vai ceder, assim, de tão bom grado para a nova, né? Então, pode ser um diferencial que acabe impedindo a concorrência e a gente poderia até mesmo contratar diretamente com essa empresa que está fazendo a bilhetagem hoje, que é chamada Transdata, através de um procedimento de inexigibilidade. Uma preocupação é também dos trabalhadores, né? Se, quando entra uma nova empresa, se eles serão incorporados. Haverá essa conversa? Como que fica? É, aí é uma questão trabalhista, né? O sindicato, com certeza, vai procurar, né? O Poder Público tem todo o interesse em manter esses trabalhadores, até porque nós vamos ampliar o número de ônibus. Então, nós estamos falando de ampliação do número de postos de trabalho. Hoje são 84, nós queremos colocar, no mínimo, 100 ônibus para rodar já em março. Tá certo. E aí, por parte da empresa, também eu vejo que é um interesse em pegar pessoas capacitadas, competentes, com bagagem, já no transporte coletivo, que conheçam as linhas da cidade. Ok, são 8 horas e 3, vou fazer mais um rápido intervalo, e aí eu volto só para mais uma pergunta para o Maranich. Já voltamos. Cultura, a rádio da informação, jornalismo e prestação de serviços.